Você sabia que podemos aprender uma lição muito importante a respeito dos ossos de José? Sim, aquele José da Bíblia, filho de Jacó. Olha, se José tivesse nascido nos nossos dias, ele definitivamente seria visto como uma criança mimada. O menino tinha de tudo, uma bela casa, melhores roupas e, além disso, sempre era o protegidinho de seu pai. Veja bem, José tinha muitas razões para se tornar um adulto mimado, mas Deus misericordiosamente levou José para longe de sua casa confortável para ser escravo em terras estrangeiras. De uma hora para outra, ele, que tinha tudo, não tinha mais nada. Bem, quase nada. Ele ainda tinha duas pedras muito preciosas, fé e lealdade. Com essas duas pedras em mãos, José decidiu colocar primeiro Deus, não importando o que acontecesse. Então, mesmo quando foi acusado falsamente ou enviado para a prisão, ele nunca perdeu a coragem. O Senhor estava com ele. E depois deste teste, Deus estava pronto para tirar José da posição mais humilde da terra para uma das mais honradas. Mas será que essa nova vida de facilidade e riqueza faria com que ele se encantasse com os luxos do Egito? Sabemos que, quando Satanás falha em nos derrubar com as provações, ele procura nos iludir com riquezas, conforto ou poder, para que percamos o foco daquilo que realmente importa. A vida de José mostra que Satanás não teve sucesso em nenhuma dessas abordagens. Mas afinal, o que os ossos têm a ver com toda essa história? Bem, preste atenção neste versículo. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, Certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Êxodo 13,19 Aqui, vemos José dizendo a seus irmãos que ele não queria que nada que fosse seu ficasse no Egito. Propriedades, crianças e nem mesmo seus ossos. Ele não queria que ninguém pensasse que o apego ao Egito, que é um símbolo do mundo, pudesse ter diminuído seu desejo pela terra prometida. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, peça ao Senhor que coloque também seus pensamentos, família, propriedades e recursos em outra terra, nosso verdadeiro e eterno lar. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. Legenda Adriana Zanotto